Música Diretamente da live de comemoração aos 125 anos de Codó Hoje estamos homenageando o saudoso Comendador da República, Mestre Bita do Barão Música E hoje completa dois anos de muita saudade Mestre Bita do Barão deixou um legado para a cultura do município de Codó Codó é conhecida nacional e internacionalmente graças ao belíssimo trabalho do saudoso Mestre Bita do Barão E ninguém melhor para falar do saudoso Mestre Bita do Barão do que Janaína do Bita, a sua filha, filha do Mestre Bita do Barão Hoje para mim é uma data que vai ficar sempre, não só na minha memória, mas na memória de todos aqueles codoenses Que conhece o povo em geral no Brasil e no mundo 18 de abril é a data que nós tivemos há dois anos atrás a perda do meu pai Um homem que fez de Codó um homem internacionalmente conhecido Nós sabemos que Codó hoje deve a este homem que levou a cidade além das fronteiras Falar um pouco do meu pai é falar de uma pessoa humilde, um homem caridoso Um homem que fez para muita gente, não só Codó, como a nível nacional e internacional Pessoas de fora que vieram buscar um trabalho espiritual, financeiro, amoroso Então assim, eu tenho aqui a minha mensagem Deixar a nossa cidade que está completando 125 anos Que o nome dele fique na memória de todos, porque eu tenho certeza absoluta que ele partiu materialmente Mas espiritualmente estará sempre nos nossos corações E deixo o meu abraço, o meu carinho em nome dos meus filhos, de toda a minha família espiritual Do povo umbandista, que este nome possa ser lembrado e relembrado no coração e na memória de cada um de nós Que o mestre Bita, ele sempre seja lembrado Porque ele deu um nome a Codó Ele fez Codó atravessar fronteiras Ele fez Codó crescer mundialmente Porque onde ele chegava, ele não tinha vergonha e dizia Eu sou o mestre Bita do Barão Codó Maranhão é conhecido graças a meu pai Então hoje nós sabemos, é muita tristeza É um momento muito difícil Essa data vai ficar sempre lembrando pra nós Todo tempo, jamais vai apagar Nós vamos conseguir nos conformar Porque Deus sempre conforma os corações Mas esquecer jamais E eu espero das nossas autoridades também Que esse nome seja reconhecido Que nós possamos ainda fazer Muitas e muitas homenagens A um homem que deu a nossa cidade vida Que deu a nossa cidade um nome muito conhecido Um nome de muita fé, de muito axé De muita solidariedade Porque ele prestou também Muitas pessoas carentes aqui em Codó Ele fez muita caridade Então nós possamos levar um exemplo do meu pai E eu como filha, Janaína Estou aqui juntamente com meu povo Também em breve, se Deus quiser Nós vamos conseguir passar por este momento delicado Que é o momento da pandemia Que nós estamos passando Nossa casa ainda está fechada Mas vamos continuar com nossos trabalhos Sei que não vai ser a mesma coisa Mas farei de tudo Pra conseguir levar este legado Farei de tudo Farei de tudo pra mostrar a nossa Umbonda O nosso exemplo que ele deixou aqui em Codó Tenho certeza absoluta, meu Deus E Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião Que vai passar este momento delicado E logo, logo nós estaremos todos juntos Para comemorar e agradecer a Deus Muito obrigada a todos vocês Quero também parabenizar aqui o meu amigo Doutor José Francisco Que é o prefeito Que Deus lhe ilumine Lhe dê sabedoria Lhe dê força Lhe dê coragem Tire as invejas do seu caminho Para que o senhor possa levar este mandato Adiante e fazer da nossa Codó Uma Codó bonita Uma Codó forte, firme Como nós sempre somos, Codoense Obrigado, parabéns Codó Parabéns povo do Codó Parabéns meus umbandistas Parabéns pra todos nós Muito obrigada Às vezes penso que não vou suportar Com todas estas lembranças guardadas Não consigo te esquecer Lembro tanto do instante que você partiu Do esforço em seu olhar Pra dizer te amo Meu mundo caiu Quando você partiu E foi morar com Deus Eu nunca pensei